Porto Alegre vai virar uma favela maior do que o Rio de Janeiro, diz o Zé Guedes. Cara, isso... Eu preciso comentar pra vocês que eu tava conversando antes com a minha esposa sobre isso, porque ela comentou aqui de um lugar aqui na cidade que começou a ter pessoas morando com uma barraca. Tá, então aqui pertíssimo da minha casa, tá, montaram uma barraca e tem pessoas morando lá agora provisoriamente, provavelmente até ter alguma ajuda, algum auxílio, alguma coisa do tipo. E foi visto aqui na cidade, uma coisa que não é vista, eu moro numa cidade chamada Estância Véria, no Rio Grande do Sul, é a 45 quilômetros de Porto Alegre, graças a Deus não foi uma cidade afetada pelas inundações e tudo mais, mas hoje no grupo da escola da minha filha mandaram fotos que tinha duas pessoas fumando maconha na frente da escola, tá ligado? E eu não sei se isso é normal na sua cidade ou não, mas aqui é uma coisa completamente anormal. Aqui você não vê moradores de rua, você não vê pessoas fumando maconha, você não vê pessoas cometendo crimes, é uma cidade pequena, é uma cidade de 40 mil habitantes, é uma cidade onde tem muito mais idosos do que pessoas mais jovens, é uma cidade considerada uma cidade dormitória, muita gente aluga casas aqui, aluga apartamentos aqui, trabalha nas cidades da região, trabalha em Canoas, trabalha em São Leopoldo, trabalha em Novo Hamburgo, trabalha em Ivoti, trabalha em cidades, se bem que Ivoti é menor, né, mas vocês entenderam, trabalha nas cidades aqui em volta e vem dormir aqui na cidade. Então, a cidade tem essa característica, né, onde no período ali das 6 às 7 horas tem muito carro na rua, porque tá todo mundo vindo pra cidade e tal, depois não tem mais ninguém, é uma cidade bem pequena, tem 40 mil habitantes, né. Então, é muito difícil a gente ver realmente pessoas consumindo drogas, pessoas bebendo, mijando nos prédios, coisa como a gente costuma aí ver em qualquer vídeo normal lá em São Paulo, né, ou em qualquer outra cidade um pouco maior ali dentro do Brasil. E isso é uma coisa, cara, que eu tava conversando com a minha mulher agora sobre isso, ela comentou esses problemas que alguns pais estavam relatando, dizendo que a cidade começou agora nesses últimos dias a ter alguns comportamentos que nós nunca víamos, né, eu moro há 10 anos aqui, nunca vi nada disso aqui e tudo mais, nunca vi uma pessoa morando numa barraca, nunca vi isso acontecer aqui na cidade. E eu comentei pra ela, eu comentei, cara, tu tem noção a quantidade da criminalidade que vai explodir agora aqui, tanto em Porto Alegre, Canoas, e nas cidades aqui em volta, na nossa cidade, por exemplo, também? Porque o que que acontece? Eu fui num aniversário semana passada e até mesmo os meus próprios parentes, que fizeram o L com força, que votaram no PT, que fizeram campanha pro PT, até mesmo eles estavam criticando a atitude do Estado, né, sobre o salvamento, sobre ajuda às pessoas, né? E uma das pessoas ali que tava lá, ela falou assim, cara, como é que eu vou... Eu falei com o patrão lá da empresa, e ele falou que a empresa não tem nem possibilidade de voltar, irmão, porque literalmente a empresa está com o maquinário, eles trabalham com uma empresa que faz... Pega plástico, né, plástico reciclado, aí eles pegam o plástico, eles moem o plástico, eles fazem aqueles... Aquelas, tipo umas bolinhas de plástico pequenininhas, eles derretem aquilo e fazem bancos de plástico. Sabe bem legal o trabalho dos caras? Mesas, né, e tudo mais, essas mesas que tu bota no quintal, né, de plástico, não estraga nunca e tal. Então, tipo, ele falou, cara, foi milhões de reais em maquinário, que literalmente estão embaixo da água, não deu tempo, obviamente, de remover nem nada, e não tem como voltar a trabalhar. Só que aí o que acontece? Durante a pandemia, durante a pandemia, o Bolsonaro lá aplicou as paradas que, tipo assim, pra empresa não demitir os funcionários, o governo ia pagar, né, uma boa parte do salário, a empresa pagava o resto, podia diminuir um pouco o salário das pessoas e tal. Então, tipo, teve uma certa segurança, né, tanto que a gente alcançou durante a pandemia um dos maiores déficits da história do Brasil, né. Por quê? Porque foi tirado esse dinheiro, né, o governo pegou esse dinheiro e devolveu pra população, né, e déficit o qual a gente tá pior agora do que tava durante a pandemia, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, tipo assim, tinha uma certeza, tinha uma certa segurança que as pessoas, mesmo com a possibilidade de perder o emprego, pelo menos tinha alguma renda, tinha algum dinheirinho entrando, tinha alguma coisa acontecendo, tá ligado? E agora ele comentou pra mim, ele falou assim, cara, até o chefe falou que semana que vem ele vai ver alguma coisa, porque ele não sabe o que fazer com a empresa. Porque o que acontece? Tem que acionar o seguro, tem que ver como é que o seguro vai se comportar, o seguro pra pagar de uma empresa não é uma coisa que acontece de uma semana pra outra, são às vezes meses ou até mais de ano pra receber. Como é que esse cara vai colocar, se é que esse cara tem dinheiro suficiente pra comprar milhões e milhões de reais em maquinário de novo pra colocar a empresa funcionando? Será que não vai ter que levar a empresa pra outra cidade? Será que não vai ter que levar a empresa pra outro lugar? Será que os funcionários vão conseguir se locomover até lá pra trabalhar? Então, existem tantos problemas que o que vai gerar agora é um grandississíssimo problema, que é o seguinte, dezenas de milhares de pessoas desempregadas. Dezenas de milhares de pessoas desempregadas sem expectativas nenhuma de melhorar de vida, sem expectativa nenhuma de conseguir um trabalho ou algo do tipo, porque não foi uma ou duas empresas, foram dezenas de milhares de empresas que não estão conseguindo operar. Dezenas de milhares de empresas tem centenas de milhares de pessoas trabalhando. Essas pessoas precisam comer, essas pessoas precisam ter algum ganha-pão. Você sabe que mais de 80% da população brasileira não tem dinheiro guardado no banco. Se as pessoas não têm dinheiro guardado no banco e mês que vem precisa pagar aluguel, mês que vem precisa comer, mês que vem precisa pagar a conta de água, a luz ou o telefone ou sei lá. O que que essas pessoas... O que que... Não todo mundo, mas o que uma boa parte dessas pessoas vai ter que fazer vai entrar pro crime. Infelizmente, cara. Infelizmente é isso que vai acontecer. Eu vejo nitidamente que vai explodir o desespero, né? O pessoal do Wallace só comentou no desespero. As pessoas vão ficar desesperadas, irmão? As pessoas vão ficar desesperadas. E esse desespero pode... Se não for estancado rapidamente isso, se não for estancado muito rápido isso, o que que vai acontecer com essas famílias? O que que vai acontecer com o estado do Rio Grande do Sul? Porque teve muitas e muitas cidades que foram... Cara, teve algumas cidades que foram completamente desimadas. Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul. Teve algumas cidades aí, irmão, que parece que passou um furacão. Arrancou as casas, tudo. Eu comentei pra vocês, meu pai tava num dos epicentros dessa enchente, na cidade de... Pô, eu sempre esqueço o nome da cidade, cara. Cruzeiro do Sul, né? E ele falou, cara, as casas que não eram de alvenaria aqui foram tudo embora. E tinha muita gente lá. Tinha muita gente. Uma boa parte da cidade tinha casa de madeira. Casa de alvenaria é casa de material, né? Casa de tijolo e tal. Então, tipo assim, pô, as casas que não eram de alvenaria, praticamente todas foram destruídas, foram desimadas. Boa parte da população não tem por onde voltar. Entendeu? Então, tipo assim, no Bolsonaro, né, não querendo puxar saco de político nenhum, mas as empresas tiveram uma certa segurança, porque teve esse auxílio do governo. As pessoas receberam o auxílio do governo também. Entendeu? Então, tipo assim, a empresa, pra não demitir, recebia uma parte do dinheiro do governo. E as pessoas em casa também recebiam ainda um auxílio do governo. Então, tipo assim, teve uma segurança que segurou as pontas. Não foi o ideal, mas segurou as pontas. E agora, irmão? Como é que segura as pontas agora? Se o Lula falou que o que ele pode fazer é restituir o imposto de renda mais rápido. Que eles vão dar casa pras pessoas. Sei lá, cara. É uma coisa, assim, que eu tenho certeza absoluta que Bolsonaro fez muita merda durante a pandemia. Bolsonaro cometeu muitos erros durante o governo dele. Mas uma coisa a gente pode... Mas uma coisa a gente pode ter certeza, galera. Que o governo, na mão da esquerda, teria sido muito pior durante a pandemia. E está sendo agora. Por exemplo, eu não ia comentar, acabei comentando meio por cima, mas nesse exato momento, as contas públicas, a dívida do governo está maior do que estava durante a pandemia. Então, nós estamos vivendo nesse exato momento. Não tem pandemia. Tudo bem, teve as enchentes agora aqui no Rio Grande do Sul, mas se nós apagarmos o último um mês, as contas públicas do governo já estavam no pior nível desde a pandemia. Está pau a pau, assim. Está pau a pau. O gráfico da pandemia foi assim, né? Caiu a arrecadação, caiu lá embaixo das contas do governo e voltou. E daí continuou assim e agora caiu de novo. Então está pau a pau. Então, tipo, foi uma coisa que, infelizmente, eu estava certo. Sabe, tem coisas que eu falo aqui, cara? Que eu torço para estar errado. Mas, eu cantei essa pedra lá atrás. Quando o Lula ganhou as eleições, eu falei, eu tenho certeza absoluta que o Lula, esses quatro próximos anos de PT, vai ser pior que a pandemia. Eu não lembro se eu apostei 10 para 1, 50 para 1 ou 100 para 1, mas eu apostei. Aí eu falei, cara, quem quiser apostar por mim que a gente faz aqui em cartório, aposto e tenho certeza absoluta que vai ser pior que a pandemia. Não demorou um ano e meio, irmão. Não demorou um ano e meio, cara. E aí a gente tem essa parada. O pessoal já está comentando aqui. O pessoal já está comentando aqui. Alguns partidos e alguns políticos falaram que ambos iam ser iguais. Eu espero que vocês não esqueçam quem são esses políticos, quem foram esses partidos que falaram para vocês. Ambos são iguais. Ambos são iguais. Ambos são iguais. Vocês lembram disso ou não? Vocês sabem em quem vocês, em hipótese alguma, devem votar nas populações e eleições? Mas eu vou falar um negócio aqui para vocês, irmão. Eu vou falar um negócio aqui para vocês. E eu vou falar um negócio serião aqui para vocês. Qualquer pessoa que o MBL indicar, qualquer pessoa, não importa quem é o político, irmão, eles podem reviver a Madre Teresa de Calcutá. Eles podem reviver a Madre Teresa de Calcutá e apoiar ela. Quem o MBL apoiar, eu voto contra. Quem o MBL apontar, eu vou votar contra. Não importa quem é, cara. Não importa quem é. Mas não importa quem seja. Se o MBL apontar, esse cara aqui é um cara bom. Para o Rio Grande do Sul, eu voto contra. Eu voto contra. Eu vou... A minha campanha não vai dizer nem quem é o melhor e quem é o pior. Eu não estou nem aí, cara. Ah, André, vai votar em quem? Eu vou votar em qualquer pessoa que o MBL não está indicando. Ah, André, mas o cara é um petista. Mas o cara é petista. Eu vou... E falo aqui, cara, assim, que o Satanás me leve. Que o demônio me leve. Quem o MBL apontar, para mim, se tornou radioativo. Para mim, se tornou radioativo. Não importa quem seja. Não importa quem seja. Não importa quem se tornou radioativo.